Navios da Marinha vão auxiliar na contenção do óleo no Nordeste, direto para Brasília. Repórter Antônio Maldonado. O governo federal fez nesta segunda-feira uma espécie de balanço da operação deflagrada para combater a chegada do óleo nas praias brasileiras, chamada de Amazônia Azul. Nove estados, 110 municípios e 314 localidades do país foram afetadas pelo material. Até o momento, 4 mil toneladas do óleo foram recolhidas por militares, servidores e voluntários, que receberam 21 mil kits com materiais para auxiliar no trabalho. A previsão do governo é que, a partir de agora, cada vez menos material chegue às praias. Isso mesmo com o presidente Jair Bolsonaro tendo dito no domingo que o pior ainda estaria por vir. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, não quis contradizer a declaração do presidente. Nós temos que acompanhar a situação, a evolução. É uma situação inédita, inédita. Isso aí, esse desastre nunca aconteceu no Brasil aqui, até no mundo. Já o coordenador da operação, o almirante Leonardo Puntel, explicou que, por conta das correntes marítimas, é impossível prever o caminho do óleo, cuja maior parte ainda pode estar em alto mar. Muito óleo que poderia ter sido ou foi lançado ao mar, pode ter pego o rumo das correntes da Guiana e ter se dirigido para o Caribe. Talvez até a maior quantidade. A gente não sabe dizer, mas é uma possibilidade. Então, dizer quanto de óleo ainda tem, é muito difícil falar. A investigação para se chegar ao navio responsável pelo vazamento do óleo ocorreu em três frentes. Na parte pericial, foram realizados exames para se descobrir a origem do material. Na parte de geointeligência, foram feitos estudos para se descobrir o responsável pelo vazamento e aonde ele ocorreu. E na parte ostensiva, foram deflagrados mandados de busca e apreensão para colher dados da empresa que opera a embarcação. Agora, como explica o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, o próximo passo depende do apoio de outros países. Por exemplo, a gente está pedindo para a Grécia quem são os donos da embarcação, quem era a tripulação, quem é o comandante dessa embarcação, documentos referentes à carga, quanto ela abasteceu na Venezuela, quanto ela descarregou em Singapura. E os outros países são países que essa embarcação, obviamente, passou nesse período, como está lá no mapa. Questionado sobre a qualidade dos peixes e mariscos pescados nas regiões afetadas pelo óleo, o presidente do Ibama, Eduardo Bin, não soube responder se o consumo é seguro. A gente não tem estudo sobre isso. Esse óleo é um óleo que passou por um processo de embossificação, então ele é menos biodisponível em termos da biota marinha do que um óleo convencional, que é onde normalmente se consideram os estudos, é uma situação inédita mundial, por isso que não tem estudo sobre isso. O fato é que o governo está de olho no impacto econômico que o óleo pode trazer para o Nordeste. Além disso, há uma preocupação com a chegada do material ao Parque Nacional de Abrólios. E é justamente para evitar que isso aconteça em larga escala e agilizar a limpeza das praias, já afetadas, que os dois maiores navios da Marinha foram enviados nesta segunda-feira para o litoral nordestino. De Brasília, Antônio Maldonado. É o terceiro crime ambiental de grandes proporções, depois Mariana, Brumadinho, e até agora não há a responsabilidade ou responsabilidades atribuídas. Ou seja, a gente não sabe quem foi o autor ou autores desse crime ambiental e nem se foi intencional ou não intencional. O governo está fazendo um esforço para minimizar os danos ambientais, tentar também descobrir quem foram os responsáveis, mas até agora o que a gente tem de certo é que é um crime ambiental de proporções ainda incalculáveis. Agora, para você que, ao mesmo tempo que faz campanha contra essa coisa ou reclama do que está acontecendo e joga lixo no chão, joga cigarro no chão, Deus está vendo. Agora, é importante ressaltar que o Brasil é a vítima nesse caso. É verdade que o governo demorou a reagir ao desastre. É verdade que ficou evidente que falta instrumental para combater esse tipo de crime ecológico, mas os criminosos estão fora daqui. Esses precisam ser identificados rapidamente. é um tipo de acidente ou não, que aconteceu pela primeira vez e poderia ter acontecido em qualquer outro país. Por isso, precisa ser muito examinado de perto e por entidades internacionais. Bom, você que ligou o rádio agora e a internet agora, José Val Peixoto, está dando alegria aqui da presença. Eu vejo a fragilidade do direito internacional público, porque o mundo ficou pequeno. O fato desse envolve vários países, várias diplomacias, várias leis internacionais. E nós sempre sonhamos ter um tribunal penal internacional que também invadisse a área dos crimes privados, fora do domínio do Estado ou do domínio do poder, das ditaduras, etc. Aí está um grande exemplo de que ainda há uma grande lacuna no direito internacional em defesa das liberdades e dos interesses do homem.